Levanta-se cedo para ver o mar De noite conversei com a lua No boca a boca até o sol raiar Pensei que pode ser loucura No cruzamento com o seu mapa astral Até que a gente se atura Mas no embalo desse carnaval A quarta pode ser escura É que só vive uma vez, não sei Vivem de um dia de cada vez Coisas bonitas podem morrer Podem nascer É que só vive uma vez, não sei Vivem de um dia de cada vez Coisas bonitas podem morrer Podem nascer Um dia de cada vez No boca a boca até o sol raiar Pensei que pode ser loucura No cruzamento com o seu mapa astral Até que a gente se atura E no embalo desse carnaval Quem sabe a gente se procura É que só vive uma vez, não sei Vivem de um dia de cada vez Coisas bonitas podem morrer Podem nascer Podem nascer É que só vive uma vez, não sei Vivem de um dia de cada vez Coisas bonitas Coisas bonitas podem morrer Podem nascer Um dia de cada vez Coisas bonitas podem morrer Podem nascer Coisas bonitas Amém Sim logged O que é isso?